Oi pessoal, nós hoje da Apóstol, Cid Dança, Raíra, Amanda e Débora, nós fomos assim, trabalhar um pouquinho de condicionamento físico. Ah, mas pastora, tem que ter condicionamento físico para dançar? Tem, e muito. Condicionamento físico, ele é essencial, por quê? Porque a parte cardiovascular é importante. O que é cardiovascular? É corrida, é quando o coração fica acelerado, é respiração. Então, isso é importante, ela entra dentro da parte cardiovascular, que não é o caso hoje. Mas nós vamos falar sobre o abdômen. Pessoal, o abdômen, ele é responsável por 99% de todos os passos da dança. É assim, porque tudo está concentrado aqui, ó. Bom, o nosso abdômen, ele sustenta todos os movimentos do corpo, todos os movimentos. Tanto os movimentos estáticos, quanto os movimentos em movimento, ok? Todos os passos em movimento, se tem em casa. Então, nós temos os quatro principais músculos, são vários. Nós temos os quatro principais. Oblíquos, que é o direito e esquerdo, são esses laterais chamados oblíquos. Nós temos o infra, que é o músculo maior de baixo, da nossa famosa barriguinha. E o supra, que pega toda a parte abdominal superior. Então, esses são vários, pessoal. Nós vamos falar sobre os principais. Então, os dois oblíquos, o infra e o supra. Nós vamos dar um exercício agora, que vai trabalhar de uma forma geral. Vamos trabalhar agora os músculos como um todo, tá? A gente pode fazer, lógico, mas a gente vai fazer quatro em um, né? Mas a gente vai lembrar só rapidamente. Os movimentos, os movimentos supra, são quando os pés estão abaixo. Isso vocês podem fazer fácil. Os músculos infras, é quando você deixa os pés sempre acima ou mais abaixo, tá? Os oblíquos, é quando vem na diagonal. Sabe se é diagonal, olha como é isso? Pode fazer mais atrás. Isso, tá? Esses são os oblíquos, tanto direito quanto o esquerdo. Nós vamos fazer, pra você ganhar tempo na sua aula, um trabalho top. Trabalha todos os músculos num exercício só. Então, a Débora vai passar uma vez, como é que vai ser. Então, vamos seguir com o braço, a mão e terminar dentro da posição, tá? Os pés e o chão. É difícil, é mais difícil. Quando nós lidamos com o joelho, o abdominal se torna um pouco mais difícil, tá? Mas, na medida do que a gente conseguiu, e juntando mais os joelhos, melhor. Cabeça e coluna, chegou lá em cima, a mão do ar, tá? Então, desceu, subiu, abriu os braços, que eu vou trabalhar também, costas e braços aqui. Voltou e leitou. Deixa eu falar só uma coisa pra vocês, pessoal, bem de costas. Olha como ela cai, desculpa aqui, ó. Perceba como é que a coluna dela faz, sobe. Percebe que, primeiro, ela encosta o queixo, como se fosse uma bolinha, ó. E isso, subiu e não voltou. Como se você colocar o quadril pra trás. E pra descer, é a mesma coisa, ó. Cabeça tem que encostar no peito pra formar essa bolinha. Só de novo, só pra dizer, ó. Uma bolinha longa. Uma bolinha desce. Não façam isso, gente, ó. Reto. Isso é errado, esse movimento. Então, o nosso corpo, mesmo quando a gente acorda de manhã, Você sabia que a gente tem que levantar 5 com bolinha? A gente não pode levantar 5, porque pode acontecer uma contratura. Porque a gente, nosso corpo tá frio. Então, a gente tem que fazer essa bolinha. Então, vamos lá. A Débora vai continuar, tá bom? Nós vamos fazer esse movimento, então, 4 vezes. Vamos lá. E bolinha. Algo. Braço em segunda. Braço em quinta. Bolinha. Leitou. E alongou. Segunda. Quinta. Bolinha. Queixo feito. Subiu. Queixo feito. Braço. E. Queixo feito. Mais uma vez. E. Braço. Volta. Depois, na sequência, mais 4. Ramião. Com o pé. A perna em atitude paralelo. Tá? Só a perna direita. Nós não vamos mexer ela. Tá? Ela só vai fazer isso aqui, ó. Elevação que colocou. Elevação que colocou. E não mexer lateralmente. Ok? E. Sobe a direita. Braço. E. Bolinha. E. direita paralela, abraço. Bolinha. Bolinha. Direita paralela, abraço. Bolinha. Última vez. E. Desceu. Mesma coisa com a esquerda. 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 Braço. Quinta. Bolinha. Desce. Bolinha. Sobe. Braço. E. Sempre com o abdômen. Muito contraído. Para não doer o pescoço. A intenção é trabalhar o abdômen. Não o pescoço. Agora. Percebe que é quatro sequências em cada posição. Agora mais quatro sequências com as duas pernas em atentinho de paralelo. Tá? E. Subiu. Abriu. E. Bolinha. Para descer. Cuidado. Para não dar soquinho. Na subida e na descida. E. E na hora de descer. Cuidado. Já vamos fazer isso aqui. Tá? Eu tenho que sustentar. Se eu não sustentar. Não adianta. Ó. Eu vou estar um pouquinho mais de frente agora. Para mostrar. Essa questão da subida. Alonga. E. Mantém. A descida. Eu não posso. Soltar. Porque senão. Eu não estou trabalhando nada. Tá? Eu vou comprar. Eu vou mostrar. Minha perna. E assim. Vai. Subiu. Alonga. Braço. E sustenta a descida. Sustenta. E. Sobe. Braço. E. Sustenta a descida. Queixo do peito. Para subir. Braço. E sustenta a descida. E sustenta a descida. Mais uma vez. E sustenta a descida. Ok? Por que? Conforme nós. É. Formos nos acostumando. Com o trabalho abdominal. A gente pode começar. A aumentar a dificuldade. Aí. Trabalhar com a velocidade. Em número de repetição. Outras dificuldades. No meio do caminho. Então. Pode. Começa além. Quatro repetições. De cada um. Daqui a pouco. Eu posso aumentar a velocidade. Vou ficar mais rapidinho. E tudo interligado. Para no meio deles. Depois. Eu posso começar. Passar para oito repetições. Cada um. Ou fazer duas sequências ligadas. Quatro. Só para o braço. Quatro para uma perna. Quatro para o outro. Quatro para duas. Volta ao começo. Quatro sem a perna. E depois. No final. Acrescentar sustentações. Isso aqui é muito importante. Para as movimentações do bailarino. Terminamos lá. Ao invés de descer. Fica. Sustenta. Posso trabalhar pé. Que vai ajudar na minha sustentação. Posso trabalhar. Tô com o nível da minha pé. Que como a filhinha falou. Eu vou trabalhar o infra. Tá? E vou trabalhar o nível da minha perna. Para trabalhar o abdômen. Infra. Volto. E desce. E volta. E desce. É outra variação que a gente pode fazer. Não é fácil. Tá? Porque eu tenho que manter. Se eu soltar. Eu não volto mais. Certo? E é isso aí, gente. A terminal é treino. Igual. Tô rodeando qualquer exercício, né? Pessoal. Eu sempre digo assim. Que o bailarino, ele precisa, às vezes, não só querer saber dançar. Mas ele tem que ter um pouquinho de consciência corporal. Do corpo. E o abdômen. Não pode ficar de fora. Não pode. Eu, assim, com a experiência que eu tenho de ir para os lugares. A gente vê. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de sair do chão. De levantar. E tem essa força, ó. Essa força. Porque a força vem daqui. Eles não têm essa força. Por quê? Falta de condicionamento físico. Falta de força abdominal. Então, ela é muito importante. Então, essa sequência que a Débora fez. Que você vai começar. Faz quatro cada movimento. Depois, vai aumentando. Há dificuldade. Colocando mais vezes. Ou variando com outros exercícios. Isso é super importante. Não deixem de fazer abdominal nos seus ensaios. Nas suas aulas. Não deixem. Porque o abdominal é imprescindível para o bom condicionamento físico do bailarino. Eu não fiz esse exercício porque eu tenho um cópice. Né? Eu sei que tem esse problema que nem eu. Precisa prestar atenção. E o que eu faço? Eu pego um colchonete. Pode pegar a mão, por favor? Eu pego um colchonete. Eu enrolo. Porque as vezes as pessoas que tem um aumento de cópice. Ou um osso um pouquinho mais saltado. Pode machucar. Então, o que eu faço? Eu dobro o colchonete. E eu... O que eu faço? Eu coloco para... Que o meu cópice. Ele fique mais ajustado. A vontade. Se eu fizer isso no chão, pessoal. Eu não consigo ficar. Então, você se tem um cópice um pouco mais saltado. Que eu sei que é difícil. Mas, existem pessoas. Coloque o meu colchonete. Já? Então, se você tem esse problema no cópice. Você vai enrolar o colchonete. E apoiá-lo embaixo do mesmo do seu cópice. Para que isso não venha te machucar. Se eu faço isso sem o colchonete. O meu cópice fica roxo, colorido. Não posso colocar não. Então, para que isso não venha para esticar no futuro. Coloque esse colchonete. Se sustente aí com um colchonete viradinho assim. Para você se sentir até um pouco mais confortável. E não ter dor. Bom, gente. Essa foi a dica dessa semana do Apóstolo. Se te dança. Quero ver esses abdómen aí trincadinhos. Não pense que é abdómen trincado. Não é só quem faz musculação e quem faz ginástica. Não. O bailarino precisa de um abdómen forte. Não estou falando de ser magro. Ou gordinho ou gordo. Estou falando de abdómen. Ok, pessoal? Um beijo. Até a próxima semana. Fiquem com eles.